A Avenida Francisco Vieira Martins, no bairro Guarapiranga, foi o local onde uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar na madrugada de segunda-feira, 25 de junho. Segundo informações do boletim de ocorrência, o dono deste bar, Daniel Rodrigues Ferreira, teria tentado matar a esposa, uma mulher de 28 anos, após uma briga. Relatos de testemunhas apontam que o suspeito teria saído de carro em alta velocidade com a esposa deitada em cima do capô do veículo e que após várias manobras ela teria sido arremessada ao chão. A vítima foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros e levada ao hospital com suspeita de traumatismo craniano. E de acordo com testemunhas, Daniel Rodrigues Ferreira, de 36 anos, saiu do local sem prestar socorro. Até o momento, ele ainda não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil. De acordo com dados informados pela Polícia Militar, foram registrados neste ano em Ponte Nova, 10 tentativas de homicídio. Esta foi a primeira tentativa ocorrida contra uma mulher. A vítima continua internada. Obrigada. 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 Obrigada.